Se ela namorando E aqui ela sabe, tá me trocando ideia, quero alçar E quando ela briga com ele, ela manda carinha de beijo pra mim Se ele ficar vacilando, eu vou cair pra cima, eu não tô nem aí Se ela namorando, já que está na zoeira, tá pensando o que eu pensei Imagina ela solteira Ela tem namorado, não é problema meu, tá pensando o que eu pensei Imagina ela e eu Se ela namorando, já que está na zoeira, tá pensando o que eu pensei Imagina ela solteira Ela tem namorado, não é problema meu, tá pensando o que eu pensei Imagina ela e eu Chegou pra cá nossos parceiros Jefferson e Rafael Aô, Alberto Ronaldo Então bora Já tô no rosto dela, mas já tô ligado Falei com a amiga dela, tem namorado Já curta ela faz tempo, pior que ela sabe Já tô trocando ideia, quero alçar Mas quando ela briga com ele, ela manda carinha de beijo pra mim Se ele ficar vacilando, eu vou cair pra cima, eu não tô nem aí Se ela namorando, já gostando da zoeira, tá pensando o que eu pensei Imagina ela solteira Ela tem namorado, não é problema meu, tá pensando o que eu pensei Imagina ela e eu Se ela namorando, já gostando da zoeira, tá pensando o que eu pensei Imagina ela solteira Ela tem namorado, não é problema meu, tá pensando o que eu pensei E quando ela briga com ele, ela manda carinha de beijo pra mim Se ele ficar vacilando, eu vou cair pra cima, eu não tô nem aí Se ela namorando, já gosta da zoeira, tá pensando o que eu pensei Imagina ela solteira Ela tem namorado, não é problema meu, tá pensando o que eu pensei Imagina ela e eu Se ela namorando, já gostando da zoeira, tá pensando o que eu pensei Imagina ela solteira Ela tem namorado, não é problema meu, tá pensando o que eu pensei Imagina ela e eu Vai gastar Tá bonita É boa Eu sou faz barulho, aê Valeu Obrigado, cara Obrigado, Alberto Ronaldo Tamo junto, parceiro